Eu tenho certeza que se eu tivesse seu perfil, tinha dado certo É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar a gema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Bem que eu queria É que seu perfil de querer uma noite passada, não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite passada, não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Inscreva-se no canal É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Bem que eu queria É que seu perfil De querer uma noite passada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite passada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Você está no canal A rocha peste no Yonor Deixe logo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beija outras botas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tira minha paz Mudar telefone Que se dá do pai Mas esqueça-me Se for capaz Canal A Rocha Fest Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Vindo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija outras botas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tira minha paz Mudar telefone Que se dá do pai Mas esqueça-me Se for capaz Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Inscreva-se No canal Dizem que eu ando Bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo Consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado Ver eles Pensando Que eu te superei Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo Viu por que você Não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo Viu por que você Não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Oh É pra te pique Aham, aham Dizem que eu ando Bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo Consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado Ver eles Pensando Que eu te superei Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido Eu não Ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprender Você está no canal A Rocha Feste No Youtube Deixe logo Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Mais aumenta Minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo Pra mim é difícil Dizer não Pra esse vício Espetáculo Te conhecer Feche o valor De amor E prazer Meu coração Fez um fã-clube Sou pra você Oh meu amor Eu vim aqui Sou pra te ver Meu coração Fez um fã-clube Sou pra você Depois do show Na cama Que cê deu Meu coração Fez um fã-clube Sou pra você Oh meu amor Eu vim aqui Sou pra te ver Meu coração Fez um fã-clube Sou pra você Depois do show Na cama Que cê deu Sua fã número um sou eu, sou eu Tua fã número um sou eu, sou eu É Tati Pink Quanto mais eu te provo, mais ainda te aprovo Pra mim é difícil dizer não pra esse vício Espetáculo de conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube, sou pra você Oh meu amor eu vim aqui, sou pra te ver Meu coração fez um fã clube, sou pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã clube, sou pra você Oh meu amor eu vim aqui, sou pra te ver Meu coração fez um fã clube, sou pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu, sou eu Sua fã número um sou eu, sou eu É pra gente ver que é Inscreva-se no canal Fico feliz quando você cruza a porca Já deixei tudo arrumado para o nosso cinepivoca Já deixei pausado na Netflix O filme que você mais gosta É tanto beijinho, é tanto chameguinho É bebê pra lá, é bebê pra cá É tanto grude, quem tá de fora Fala que é tanto amor, que chega a enjoar Vem meu bebê, vem gogo dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra nanar Vem meu bebê, vem gogo dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra nanar Fico feliz quando você cruza a porca Já deixei tudo arrumado para o nosso cinepivoca Já deixei pausado na Netflix O filme que você mais gosta É tanto beijinho, é tanto chameguinho É bebê pra lá, é bebê pra cá É tanto grude, quem tá de fora Fala que é tanto amor, que chega a enjoar Vem meu bebê, vem gogo dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra nanar E depois eu te coloco pra nanar Vem meu bebê, vem gogo dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra nanar E depois eu te coloco pra nanar A paixão dos corações É pra te viver Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo a pink Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha anguela Vou tentar te ligar Mas sou bloqueada de tudo da vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha anguela Ser diferente dos iguais E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo a pink Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha anguela Volta a te ligar Volta a te ligar Mas sou bloqueada de tudo da vida dela Só resta proteção de tela E-mail Gataua, Gataua, Gataua Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Gataua, Gataua, Gataua Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos todo dia Inscreva-se no canal É pra te pique Aham, aham É pra te pique Aham, aham Aham, aham Canal Arroja Fast Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui com aquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tem duas notícias Tem duas notícias uma boa e outra ruim Igual você que é primeiro Aqui a gente se case no susto e partiu pro cruzeiro Assume por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro Juntar dinheiro Juntar dinheiro, troca o carro Evitar de jantar fora E o cofrinho garante as férias E daqui a dois anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Ela brincando de boneca É Tati Pinker Aham Canal Arroja Fast Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui com aquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tem duas notícias uma boa e outra ruim Igual você que é primeiro Aqui a gente se case no susto e partiu pro cruzeiro Assume por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Evitar de jantar fora E o cofrinho garante as férias E daqui a dois anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Ela brincando de boneca Você não acha Que tá um pouco tarde Pra fazer Deixe logo seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Tô sabendo Tô sabendo sim Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Mas peraí Tá ligando pra mim Por que porquê Entendi que fazer amor Na despedida Olha Eu não era tão bom assim Em português Mas o ponto final Eu sei direito Quando tirei você Da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez Não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é bom você desviar E vai que amanhã Eu apareça por lá Repertório novo A paixão dos corações Bebê Você está no canal A Rocha Fest No Youtube Mas peraí Tá ligando pra mim Por que Entendi que fazer amor Na despedida Olha Eu não era tão bom assim Em português Mas o ponto final Eu sei direito Quando tirei você Da minha vida O objetivo da vaga Enquanto a morte É que eu Cabeça branca É um cidadão de bem Você está no canal A Rocha Fest No Youtube Ele pega as novinhas E patrocina um churrascão Em alto mar A mulherada de copo Na mão Biquinho Fio dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche É o Cabeça Branca A champanhe que banca É o Cabeça Branca Porque novinha Na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Mas o dono da lanche É o Cabeça Branca A champanhe que banca É o Cabeça Branca Porque novinha Na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Inscreva-se no canal Canal A Rocha Fest A mulherada de copo Na mão Biquinho Fio dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche É o Cabeça Branca A champanhe que banca É o Cabeça Branca Porque novinha Na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Mas o dono da lanche É o Cabeça Branca A champanhe que banca É o Cabeça Branca Porque novinha Na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Você não acha Que novinha Essa não covarde Essa não covarde Tô sabendo sim Olha Eu não era tão bom assim Em português Mas o ponto final Eu sei direito Talvez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desenhar E vai que amanhã Eu apareça por lá Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo Devia mesmo era me implicar Me implicar Quero tanto o seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser o seu love Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer Você não acha Que tá um pouco mais Inscreva-se no canal Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai caçar É amanhã, né? Você está no canal A RochaFest no Youtube